Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre o parágrafo segundo do artigo 206 do Código Civil. O parágrafo segundo trata dos prazos de prescrição de dois anos, dizendo que prescreve em dois anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se venceram. Isso quer dizer que o prazo para cobrar as prestações alimentícias prescreve em dois anos a contar da data do vencimento de cada parcela. Então, por exemplo, a parcela da pensão alimentícia que venceu na data de 20 de agosto de 2017 poderá ser cobrada até o dia 20 de agosto de 2019. Já a parcela que venceu na data de 20 de setembro de 2017 poderá ser cobrada até o dia 20 de agosto de 2019 sob pena de prescrição e assim sempre e sucessivamente. Devemos deixar claro nesse momento que o direito de requerer os alimentos é imprescritível, ou seja, não prescreve. O que prescreve sim, que está previsto ali no parágrafo segundo, é o direito de cobrar o valor dos alimentos já convencionados ou arbitrados judicialmente. Outra coisa que devemos lembrar agora que é importante é que contra o absolutamente incapaz não corre a prescrição, sendo que o prazo de prescrição somente vai começar a correr quando a pessoa completar 16 anos. Então, só para esclarecer, o prazo de prescrição de 2 anos que está previsto ali no artigo 216, parágrafo segundo, somente irá começar a contar quando a pessoa completar 16 anos. E agora também devemos relembrar que durante o poder familiar não corre a prescrição, conforme determina o artigo 197, inciso 2 do Código Civil. Isso quer dizer que enquanto o descendente estiver sob o poder familiar, não estará correndo o prazo de prescrição de 2 anos, que está previsto lá no artigo 206 do parágrafo segundo. Então, vamos concluir a nossa aula de hoje. Nos termos do parágrafo segundo do artigo 260, prescreve em 2 anos a pretensão para haver prestações alimentares a partir da data em que se vencer. Devemos lembrar que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes e também não corre a prescrição durante o poder familiar. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal e visite nosso site. e se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.